Ele já tá filmando, ó. Hoje eu não sei. Já tá filmando. Ai que beleza. Ai que beleza. Parece um Lorde. Parece um Maia. Vai virando, vai. Vai devagar. Cuidado pra descer aí. É, dá medo de pular e bater no fundo. Eu tenho medo. É, gada. O degrau é longe do... Batei o pé no algum lugar aqui. Aqui tá pé, ué. Achei uma pedra aqui, ó. Vou pular que dá uma... Se pular lá, ó. Tem um trampolim, mas fica fichado. Tá lá, lá assim, ó. Mas não pode achar lá, não. Tá, dá uma pra o Zul. É, tá, dá uma pra os Zul. É, dá uma pra o Zul. Mãe, aqui tá lá, por isso. Ah, tá, dá uma pra os Zul. Mãe, acho que tô lá por aqui. Jura? Não está pegando. Será? Agora eu vou me trocar. É, ainda não vai ficar não. Onde eu paro aqui? Já parei, né? Já vai pegar? Chega, já tirei tudo aqui. Não, eu já tirei tudo aqui. Mas você vai querer ficar com isso? Cuidado nessa coisa, Jura. Tem no... É.